A CIDADE NO BRASIL Já cansado de tanto sofrer Essa noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em os soluços você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de um minuto Você se transformou num futuro E logo desapareceu De repente, em menos de um minuto Você se transformou num futuro E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas patrimas Molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te vi E não te vi Um delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de um minuto Você se transformou num futuro E logo desapareceu De repente, em menos de um minuto Você se transformou num futuro E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam Com a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te vi Antigamente nem sonho existia Tantas fontes sobre os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava Quatro ou cinco silueiros Pra trazer o espantaneiro No rodeio da boiada Mas hoje em dia Tudo é muito diferente O progresso, nossa gente Nem sequer faz uma ideia Que entre outros foi o peão de boiadei Por esse chão brasileiro Os heróis da epopeia Tenho saudade de rever Nas torrotelas As mocinhas na janela Acenando uma flor Por tudo isso Eu lamento e confesso Que a marcha do progresso É a minha grande dor Cada jamanta que eu vejo carregada Transportando uma boiada Me aperta o coração E quando olho Minha tralha pendurada Que tristeza Tô risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo Relinchando o pasto afora E por certo também chora Na mais triste solidão Meu par de esporas Meu chapéu de abalada Uma bruaca de gata Um perrante e um facal O velho pasto O meu lacinho arpeiro O meu lenço e o carreiro O meu rádio e o xibão E ainda resta a caiaca sem dinheiro Desse pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas o caipira No teu tempo que me inspira É a vida de peão Quase chorando Embuído nessa mágoa Abisquei essas palavras E saiu essa canção Canção que fala Da saudade das pousadas Que já fiz com a peonada Sob o fogo de um galpão Saudade louca Que ouviu Um som marioso Com o berrante Previçoso Os confins No meu sertão Lá se vai Lá se vai Mais uma semana Mais uma semana Sem você E eu aqui lutando Pra esquecer Tentando engarar Meu coração Entre nós Todo se tornou um caso sério Que por fim foi terminado em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menor Se esta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lenço O sol Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar Assim e me esqueceu Me fez acreditar Sem esse Olha aqui Pintamos de azul Nossas paredes Deixou-me A esperança toda verde Depois como a cor Me fez Aqui toda parede São azuis Aquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos Esta é uma saudade Sem igual Massa de cigarro Em caracol O gosto do seu corpo Está na boca Seu cheiro ainda está No meu lençol Sem igual Que hoje é menos Que hoje é menos Que hoje é menos Esquivel Que hoje é menos Que hoje é menos E menos Seu cheiro ainda está Em carácto Por ser queELI Somente você tem o dom de mudar o meu destino É só me tocar com seus olhos, pare isso, menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou um homem maduro, mas na sua frente eu pare isso, menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro, mas na sua frente eu pare isso, menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Porque a gente se adora A gente briga, mas na sua frente eu pare isso, menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho E hoje você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Eu sou um homem maduro, mas na sua frente eu pare isso, menino Eu sou um homem maduro, mas na sua frente eu pare isso, menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica na porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Somente você tem o dom de mudar o destino Ou que a história de amor Somos nós Mesmo correndo o perigo é gostoso demais As nossas vidas marcadas por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Longe dos olhos e tão perto do coração Quanto maior a distância Quanto maior a distância maior a emoção Desejo, exijo, exijo nas secretas E essa paixão escondida A sua vida Em minha vida Em minha vida A paixão proibida Em perigo é loucura Não tem certo ou errado Não tem certo ou errado Inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inferno É verão É na cama É no chão E a gente se ama Louca história de amor Somos nós Somos nós Mesmo correndo o perigo é gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Longe dos olhos e tão perto do coração Quanto maior a distância maior a emoção Desejo, exijo, exijo nas secretas E essa paixão escondida A sua vida Em minha vida A paixão proibida É delírio É loucura Não tem certo ou errado Inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno É verão É na cama É no chão E a gente se ama A paixão proibida A paixão proibida É delírio É loucura Quando acende uma chama É inverno É verão É na cama É no chão E a gente se ama E a gente se ama Seu amor É no chão proibida 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 É num chão proibida É mas no chão proibida É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim Quando não estou legal, se estou mal eu te chamo Quando eu me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você, mais uns duzentos a doer Vem a carina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama Meu corpo precisa você, minha alma te chama Ah, eu adoro amar você, como eu te quero eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz O amor que exige entre nós dois, é porque eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você, como eu te quero eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz O amor que exige entre nós dois, é porque eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim Quando mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse é o teu jeito de me abraçar Esse é o teu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você É por você Que eu canto Quanto mais você me abraçar Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo Faz meu corpo esteiro estremecer Sem você Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que eu canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo vira contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você E quando mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz o corpo em todo estremecer Sem você eu sei que não deveria Nenhuma razão pra viver É por você que tanto E pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo vir a contra-me A conquista seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que tanto É por você que tanto É por você que tanto Quando digo que deixei de te amar É porque te amo Quando digo que não quero mais você É porque te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me atrevo Faço o tempo e falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou novo por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que eu não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra quem me vê fingindo Se não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tempo e falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu somo por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou lhe dando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra quem me vê fingindo Se não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim Pegue-me, aqueça-me seu corpo, amor, quero te amar como a primeira vez, no tempo em que eu era seu, só você e eu. E nos olhos o espelho da paixão, não vá, como vou viver assim, distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer. Diz que é sonho e acorde, por favor. Eu só quero o seu amor no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você não me deixa assim. Eu não posso aceitar o fim. Olha, você precisa acreditar na força do amor. O porquê de nós. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você não me deixa assim. Eu não posso aceitar o fim. Não vá, você tem que me escutar. Por Deus, me dê uma chance a mais de amar você. Eu não posso aceitar o fim. Eu não quero ver, você partir e aquela porta se fechar Que eu só quero o seu amor No meu coração, meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim 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 Eu não posso aceitar o fim